Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso falo meu ouvido no ladinho Te filha, pra se dançar Sozinha, tô ainda Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso falo meu ouvido no ladinho Te filha, pra se dançar Sozinha, tô ainda Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos Sando em feiraíra, descança meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos 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 Se cega minha boca, me enche de luz Sando em feiraíra, descança meus olhos São quatro pontos que você E só você não viu E a cozinha se recolheu E só se for Que final bastou Na janela tudo que deu Fingindo não ter os olhos Que falam em desejo E assim Tanto faz Ela apareceria aí Nada mais Que falam em desejo E aí Nada mais E aí E aí E aí E aí E aí